Depois de brigar praticamente por toda a Série B contra o rebaixamento, enfim, o Cruzeiro está livre do risco de queda. O respiro veio com a vitória por 2 a 1 sobre o Operário na noite desta quarta-feira no Independência pela 36ª rodada da competição. O resultado complica, e muito, a briga paranaense pelo acesso à elite. Com o resultado em Belo Horizonte, o Cruzeiro chegou a 47 pontos e faltando 6 em disputa, não pode mais ser ultrapassado pelo Figueirense, que abre o Z4 com 39 pontos. O Operário perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A e com a derrota fica em nono com 51 pontos, a 5 do CSA, quarto colocado. O Operário perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A e com a derrota fica em nono com 51 pontos. O Operário perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A e com a derrota fica em nono com 51 pontos. O Operário perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A e com a derrota fica em nono com 51 pontos. O Operário perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A e com a derota, não pode mais ser ultrapassado pelo acesso à Série A e com a derrota fica em nono com 51 pontos. Legenda por Sônia Ruberti